Música 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 Não foca em mim, nunca focaram Sai que Pera Posso? Fazer o que, né? Ai, sabe aí que louco Vou correr o ar ali Pronto? Não, né? Deu? Pra sincronizar o som Pode ir agora Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje Para com isso Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje Nós vamos responder uma tag De casais Para vocês poderem nos conhecer um pouco melhor Então é aquela tag Ele ou ela Que eles fazem várias perguntas e tu tem que escolher Quem é mais isso, quem é mais aquilo Então, vamos embora a conversa A pergunta é Quem é mais organizado? Quem é mais organizado? Tu Sou eu É, ele é mais organizado Mas eu tenho Tipo, no trabalho Eu tenho um pouco mais de organização Em casa Eu só Tipo, eu tenho surtos de organização Tipo, eu deixo de ir bagunçando, bagunçando Aí tem uma hora que eu gosto de Arrumar tudo Deixar tudo bonitinho Bagunçando, bagunçando, bagunçando Eu gosto desse momento Arrumar e depois bagunçar Mas ele não Ele mantém tudo organizado Sempre Certo, quem é mais festeiro? Eu também É, ele com certeza Ele com certeza é mais festeiro Eu nunca fui festeira Sempre Tipo, só ia Ah, porque Tinha festa da família dele Tinha que ir Ou sei lá Porque por mim Eu ficava em casa vendo Netflix Ou saia pra comer pizza Sabe Eu e os meus alunos A gente sempre gostou de se reunir Mas na casa de cada um Não de sair pra festa Então E a minha família também A gente nunca foi de fazer festa Assim Era mais também Se reunir pra almoçar Se reunir pra fazer um frasco Mas bem de boas No caso da minha Festa toda semana É Mas por causa dele é diferente Como a minha família também é muito grande Tem muita festa Tem muita gente que faz festa Então Tirando os aniversários Que já é Porque é muita gente Então aniversário Todo mês tem aniversário E já tem festas Tem mais festas Que a gente acaba fazendo também Porque gosta muito Então Praticamente quase sempre Lá no Brasil Tinha festa Quase toda semana Se alguma coisinha Em algum lugar Que dava pra ir Quem é o menos animado? Acho que depende 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 pra que Depende da situação Depende do dia Depende do humor Tem dias que eu estou muito animada Tem dias que ele está muito animado Tem dias que nenhum dos dois está animado Depende Depende pra que também Acho que o principal é pra que Porque as vezes a gente está muito gostado Mas se é uma coisa que a gente gosta de bastante A gente acaba Tendo animação Se é uma coisa que Ah pode ser depois Ah não tem tanta pressa Quem é mais preguiçoso Os dois são preguiçosos É É que eu sou preguiçoso Quando tipo Eu Tipo Se eu tenho que fazer coisa Eu faço Entendeu Mas por exemplo Se eu não tenho que fazer nada Eu estou de folga Estou no meu dia de folga E é pra descansar Eu gosto de ficar descansando Eu gosto de ficar Tranquilo em casa Por exemplo Trabalhei o dia todo Se tiver que sair depois E ficar a noite toda Depois de trabalhar de novo Também No outro dia Tranquilo Eu não tenho preguiça nenhuma Mas se eu estou de folga Se é pra me acordar No dia da minha folga Acordar cedo Fazer alguma coisa Aí eu tenho mais preguiça Ela tem um pouco mais É Eu acho que pra levantar Eu tenho mais pique Assim Claro Não é tipo De manhã Cedo Eu gosto de levantar No dia de folga Assim Tipo umas 11 horas Eu gosto de fazer minhas coisas Eu gosto de organizar minhas coisas Eu gosto de trabalhar nos vídeos Até botar roupa pra lavar Sei lá Eu gosto de produzir Assim Então acho que nessa parte Não tem preguiça Mas ao mesmo tempo Eu gosto muito de dormir Sabe Eu sou por mim Eu dormia 10 horas No mínimo Todos os dias Mas não é possível Dependendo da rotina Que a gente tá E eu também gosto muito De ficar na cama Deitada Vendo meus vídeos Sabe Mas na verdade Eu tô sempre produzindo Porque pra mim Ver vídeos É estudar as coisas Eu tô sempre estudando Alguma coisa ou outra E eu odeio Não fazer nada Então eu sempre Ou tô vendo vídeo Ou tô ouvindo uma palestra Ou tô fazendo alguma coisa Sei lá Vendo um filme Pra mim tudo é Agregar coisas Quem é mais romântico? É eu Eu era mais romântica Mas eu meio que cansei Chega uma hora Que tipo O bagulho cansa Depois de muitos anos Aí já cansa a coisa Mas pra ele Nada importa Essas coisas de romântica Pra ele Tipo Não tem importância Não tem coisa nada a ver Ele se esforça Se esforçou em alguns momentos Por causa minha Assim Pra mim ia agradar Mas no geral Pra ele Ele não tá nem aí Quem é mais esquecido Eu Eu acho que sou Mais esquecido Eu acho que sou É depende também Pra quê Pra coisas Sei lá A gente não esquece Datas importantes De relacionamento Assim A gente não esquece Mas é no dia a dia As coisas em geral Assim Por exemplo Se eu não botar algum lembrete Alguma coisa Mas seja uma coisa desimportante Por exemplo Eu gosto muito de futebol De ver Então por mais que tenha um jogo importante Eu tenho que botar um lembrete Porque senão eu acabo esquecendo De parar e ver E passa É Eu e ele A gente fica se lembrando Põe o lembrete Senão a gente vai esquecer A gente sabe que a gente se esquece Então a gente sempre põe o lembrete no celular Né Ele fala pra mim Eu falo pra ele Pra gente lembrar das coisas Porque os dois são esquecidos Na verdade Quem é menos engraçado Eu sou menos engraçado Com certeza Porque E eu A produção é intensa De piadas Ela tenta Entendeu Eu Tipo Solto uma piadinha outra Entendeu Eu sou mais comedida Nas minhas Minhas engraçadezas Mas eu faço umas palhaçadas Eu faço umas coisinhas No dia a dia Assim Pra ser engraçado Mas ele A produção é Assim Por isso que a maior parte É sem graça Porque é tanta produção Ah, é tudo sem graça Quem fala mais alto Muito fácil Nossa, ele fala tão alto Que me dá um troço Assim Daí eu tenho que falar mais alto Nos vídeos Eu tô me policiando Pra falar mais alto Porque no início Até de fazer vídeo Era muito difícil Pra mim Porque eu falava muito baixo Aí eu tô tentando No policial Pra falar mais alto E eu é o contrário Pra falar no vídeo Eu falo muito baixo Mas de casa Que eu tenho vergonha Mas se eu falar normal Eu falo muito mais alto Mas eu também tenho Coisa que na minha família A minha casa É muita gente Que mora junto Entendeu Meus irmãos Minha avó Meus tios Tudo moravam Tudo na mesma casa Então eu acabo falando Muito mais alto Porque era gritaria O tempo todo Todo mundo falava mais alto Que outro E aí todo mundo Conversando junto Então eu tenho o costume De falar bem alto Normal assim Mas quando eu fazia assim Aí eu acabo falando Mais baixo Por causa da minha mãe E na minha família Era o contrário Era só eu Meu pai e minha mãe Então a gente Todo mundo falava baixinho Com calma A minha mãe sempre disse Quando ela estava dormindo Os dois falavam Sussurrando Então era tipo Um silêncio Sempre na minha casa Quem dirige melhor Sou eu Ah, chora Não, eu dirijo Não, sério É sério Eu dirijo melhor Quem dirige mais prudente Quem bateu mais o carro Quem dirige mais prudente Quem dirige mais prudente É ela Mas quem dirige melhor Numa situação de Na hora ali do Eu já passei por várias coisas E me sentai Mas eu conheço mais rápido Bateu Não, mas minha batida foi Tipo Duas batidas Porque a pista estava molhada E a outra Por causa que A outra pista molhada Não foi culpa tua Ok, poderia ter sido comigo Mas a outra foi Foi Descenda Não foi batida Gente, isso? Não foi batida Foi Qual parada Eu estava encostada No murinho E eu não vi Falta de atenção Mas é aquelas coisas Que tu ficava muito próximo E eu dizia E não adiantava nada Porque é aquelas coisas Que a gente só prendia Mas não tem nada Com a direção Mas eu me considero melhor Porque eu tenho mais estabilidade Na direção Tipo assim Ele Arranca muito do carro Assim Coisa que não tem necessidade Então eu vou numa velocidade Estava Normal Quem é mais prudente E ele é mais burro Ela é mais prudente Eu gosto de andar um pouquinho mais Mas não tem que dirigir melhor Isso aí Ser mais prudente Tem mais prudência Tem mais calma A gente dirige bem Nós dois dirigimos bem No geral Só que Realmente eu tenho Mais prudência E um pouco mais de perícia Por ter mais anos de geração Ah, só os 4 anos Mais de experiência Space Quem é mais apegado à família Ah, é ele Muito mais É, eu A minha família Nós somos todos muito amigos A gente gosta muito do outro A gente tem uma linha pra conversar Tudo Mas a gente sempre foi muito Assim, deixar o espaço do outro A gente foi sempre muito De respeitar a intimidade De cada um e tal Então Tanto na minha família Assim Meu pai, minha mãe Quanto na família Assim, inteira Então a gente sempre É assim, muito junto Mas no mesmo tempo Tem os seus, né Cada um por si Assim, ah Ou claro Se tivesse que ajudar Claro que todo mundo se ajudava Tanto que Tanto que Um dos meus maiores sonhos Que era de sair do país Era por isso E minha família Sempre foi Não, tem que ir atrás dos seus sonhos Tem que sair daqui Tem que fazer o que tiver que fazer E a família dele é mais Muito mais apegada Muito mais difícil de sair Muito mais difícil de tudo É, cada um é cada um Não tem errado Assim É, fingindo disso A família é grande Todo mundo estava sempre junto Todo mundo fazendo festa Todo mundo sempre Bastante junto O tempo todo Então É bem mais difícil pra mim Assim Me afastar Da minha família Por exemplo Porque a gente estava sempre junto Tipo Sempre, sempre mesmo Todo dia praticamente A gente se via assim As pessoas que moram separadas Quem tem mais desejos De comida estranha? Tu Ah, eu com certeza É que eu gosto De provar coisas diferentes A não ser que Tipo, peixe Que a gente não gosta de comer Eu gosto de provar Qualquer comida diferente Assim Ah, eu vejo aquilo ali Ah, é diferente Mesmo que seja feio Assim Eu não Quero provar Pra ver como é que é Mas eu sou assim em tudo Não só em comidas Eu gosto de provar Tipo, sei lá Ou ir num brinquedo diferente Numa coisa diferente Eu gosto de coisas diferentes Já ele Se pudesse ir no Bruyere King Sempre no mesmo sanduíche Ia Porque É que eu sou pelo garantido Se eu sei que é bom Eu vou no bom Não vou gastar Para comer uma coisa ruim É claro É que eu já me meti Numas ruins Exatamente por isso Ele estava no certinho ali Comia bem E tal Eu ia no experimentar E me dava mal Já aconteceu isso Mas eu ainda prefiro Porque às vezes Eu posso me dar bem Às vezes Aconteceu Eu deu Nossa, eu provei Um sanduíche por exemplo E gostei mais Daquele outro Que eu provei Quem dorme mais tarde Não é quem dorme até mais tarde Quem dorme mais tarde Acho que sou eu Na maioria das vezes É É que depende Da nossa rotina também Mas a maioria das vezes A gente acordando Na mesma hora Ele dorme mais tarde Pronto Acho que é Ela tem vezes A não ser Claro Como era a rotina lá no Brasil Que tu acordava muito mais cedo Do que eu E eu podia dormir Até bem mais tarde E eu acabava Ficando até mais tarde É Mas também Várias vezes Eu acabava Ficando também Acordado mais tempo Eu demoro bastante Quando o meu Estou vendo Bastante vídeo E eu acabo Demorando muito tempo Mas aqui Quem te acorda No mesmo horário É ele que Dorme até mais tarde Isso Dorme mais tarde Mas muitas vezes Mas muitas vezes Tu vê que Eu estou com sono Já E que a gente tem que dormir Tu já Se ajeita para dormir Quem é mais disciplinado Com os exercícios físicos A gente não teve ainda Essa experiência Na verdade É que eu Quando eu fazia exercício Eu era disciplinada Eu acordava Tipo cedo Eu odeio Cedo Mas quem mais faz exercício físico Não Hoje quem mais faz exercício É tu Mas quando eu fazia Eu tinha disciplinada Mas para ele Hoje É uma coisa mais importante Hoje para mim Isso não é prioridade Eu tenho prioridade Em ajeitar Morar aqui E nos vídeos do YouTube Então isso hoje Não é minha prioridade Mas na época que era Eu era disciplinada Mas para ele É importante Quem tem Tinha notas melhores Na escola Na faculdade Não Na escola Tipo as minhas notas Eram de Tipo Eu tirava nota ruim Também tirei Algumas matérias Mas era tipo De média para alta Assim Na maioria Né Eu gostava De estudar Principalmente Nos últimos anos Que eu via A importância De estudar Assim Tudo mais Eu ia melhor Mas antes Quando eu era mais criancinha Assim Eu Ah Para que que tem Estudar Assim Não posso E aí Era mediano Assim Não era aquela coisa Assim Incrível Mas Depois foi melhorando Até Até a quinta série Acho que foi Até a quarta Vai ter série Quinta série Minhas notas Eram muito boas Minhas notas Eram tipo De oito A média Era dez A nota máxima Era dez E eu tirava sempre oito Eu tirava oito Nove Um sete Mas era sempre oito Nove Dez Mas depois da quinta série Eu acho que fui para cima Que Aí começou Só a recuperação Começou o bagulho de verdade Hardcore E aí Tinha umas que eu ia bem Bem na média Assim E tinha umas que eu pensava Só na recuperação Mesmo que não tinha jeito Era tipo Não Eu tive recuperação Tudo Mas era sei lá Uma vez em matemática Em química Que era mais difícil Para mim E tal Mesmo estudando Eu sempre passava na média Sempre ali Tipo Passava sempre Não preciso No último trimestre Assim Eu pensava Não Preciso desses pontos Então eu corri atrás E conseguia praticamente Aqueles pontos E talvez um pouquinho mais Mas normalmente Você vê aqueles pontos Que eu precisava Exatamente Para passar Então Acho que nessa questão Era ela É Na faculdade Sim Era a nota Altas No máximo Que eu pude Quem gosta mais de cozinhar Boa pergunta Eu acho que é tu Acho que é tu no dia a dia Assim Que gosta mais Eu gosto de fazer mais Coisas específicas Assim Fazer um bolinho Fazer um Uma coisinha Sei lá Coisinhas diferentes Específicas Se tiver que fazer comida Eu faço Assim Óbvio Até tento revezar com ele Porque acho que ele fica Muito sobrecarregado Muitas vezes Mas Normalmente é ele É que eu sinto muita fome Então É Ele tem que se virar Você sente fome Eu já não Eu fico uma de boa Quem lava a louça Eu acho que quem lava mais é tu Quem lava a louça Eu não gosto Se tiver que lavar também Eu vou lavar Nem os dois gostamos de lavar A gente não gosta Mas se tem que fazer Tem que fazer A gente faz Mas é que ele Às vezes vai deixando Para depois E alguém não vai fazer isso Não vai ver Tem que Ah não Mas não é sempre Deixando para depois É tipo Eu penso Ah Comeu agora Eu não vou lavar agora Vou lavar mais tarde Entendeu Ah vou lavar agora Quando for fazer a próxima comida Da noite Se ela fez de tarde E tem que fazer a noite Aí eu Ah vou lavar Quando for fazer a noite A comida da noite Eu lavo já As panelas Os pratos Para utilizar os mesmos E ela às vezes não Porque é tipo Lavar na hora já Para me livrar disso Ela acabou lavando mais vezes Quem arruma a cama Ele arruma a cama Com certeza Eu não estou nem aí Quem cuida melhor do jardim Hoje é Quando a gente tiver um jardim Quem sabe Eu acho que ele vai achar Até interessante Mexer com as terras De repente Aquelas pazinhas E coisa Porque eu até Eu queria ter aquele jardim Com Com salsinha Com essas coisas Mas eu nunca criei Uma planta Então Não sei Vamos ver aí Como vai ser Não tem como me responder É mas com certeza A gente vai se ajudar Independente de Ele vai me ajudar Se eu quiser fazer Ele vai me ajudar A fazer com certeza Quem é o mais obediente Quem é o mais obediente Eu Eu acho que sim Será que é porque eu sou o mais mandor? Eu gosto de retrucar mais Eu gosto de retrucar Eu não retruco tanto Eu só quando acho que realmente A coisa está errada É o que vai afetar alguém Realmente Tipo a mim Ou alguém próximo Que vai afetar Então eu retruco Mas ela retruca sobretudo Então acho que por ser obediente É Tipo ele fala uma coisa pra mim E eu Então por que tem que ser desse jeito? Eu estou tentando Tipo confiar mais No por que que ele está dizendo Daquele jeito E dizer Tá ok Sabe Já dizer Tá ok Porque eu sou mandor mesmo Eu gosto de ter Ah não Vamos fazer desse jeito Mas estou tentando melhorar Difícil Mas Confiar mais No que ele acha que é certo Quem sempre pede os melhores pratos No restaurante? Eu Porque eu vou no certo É Esse é ele É ele Porque eu as vezes Vou nos furados As vezes vou nos errar É aquele papo de antes lá Que a gente falou Ela gosta de Inovar É Pregar coisa diferente E acaba Nem sempre é bom É bom Mas não tanto Quanto o bom Que a gente sabe que é bom E a gente Então Se for quem pede Por ser diferente É ela Porque ela que pede Mais pratos diferentes Eu sempre Praticamente os mesmos Pode ser que dê certo Pode ser que dê certo É Então vai ser Tipo assim Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa tag Para nos conhecer um pouco melhor E comentem aí embaixo O que vocês acharam Quem é mais o que Quem é mais isso Quem é mais aquilo Também deixem sugestões De vídeos aqui Para mim Que eu gosto muito Sempre leio O que vocês colocam Aqui para mim Sempre tento responder E é isso Até a próxima Então Tchau 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 Tchau